Fala aí galerinha, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a como estarem atualizando o kernel aí do Xbox de vocês, tá? E nada mais é, tá? Esse kernel são atualizações, melhorias e etc que ocorrem aí no nosso Xbox, tá ok? Então, por exemplo, você está em uma kernel mais antiga, por exemplo, uma 17, 300 e alguma coisa, tá? E aí você tem um jogo que ele pede que você esteja com uma kernel mais atualizada. Atualmente a kernel mais atualizada para o Xbox 360 é a 17559, que é essa que eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá? Esse Xbox que está aqui, ele está completamente atualizado, tá galera? Ele está completamente atualizado, eu já atualizei tudo e tal, Mas eu vou estar trazendo aqui o tutorial para vocês em cima dele mesmo, porque eu não vou ter outro para trazer aqui para vocês no momento, tá? Com o kernel mais para trás para mim atualizando para vocês, então eu vou estar fazendo em cima desse mesmo que está atualizado, que não tem problema, é só para mostrar o procedimento para vocês, tá? Então, lembrando que esse procedimento sim, você tem riscos ao seu Xbox, tá ok? Então eu não me responsabilizo por nada que ocorra. Eu vou estar trazendo aqui os arquivos, vou estar trazendo aqui como faz, vou tentar explicar o melhor modo possível, o melhor jeito possível de vocês estarem fazendo. Se vocês tiverem dúvida, olhem o vídeo novamente, está com dúvida, está com medo, leva a um técnico e pede para ele estar fazendo para vocês, tá ok? Porque sim, tem riscos, se você não fizer corretamente, o seu Xbox dá algum tipo de problema e você não conseguir utilizar ele para jogar e etc. Ok? Beleza, então vamos lá. Caso você também ache que não foi bem explicado, ou que a explicação não ficou boa, tenta ver algum outro vídeo e não tem problema nenhum, galera. Vocês, o negócio é resolver o problema de vocês. Eu estou tentando trazer aqui esse conteúdo para vocês, acredito que vou conseguir explicar bem explicadinho e que todo mundo aí vai conseguir entender e está fazendo o procedimento aí, tá ok? Então, beleza. Entendendo que a gente vai atualizar o Kernel, automaticamente, logo depois que a gente atualizar o Kernel, a gente vai precisar fazer uma atualização de Avatar e Kinect, porque quando a gente atualizar o Kernel, o nosso Avatar, o nosso Kinectzinho, ele vai parar, o nosso Avatar vai sumir, o nosso Kinect vai parar de funcionar, tá? Por exemplo, aqui vocês estão vendo que ele está aqui com o meu Avatarzinho, está lá se espreguiçando, tá? Mas, deixa eu remover ele aqui, quando eu atualizar o Kernel, tá? Não vai acontecer nesse Xbox, porque, como eu disse, ele já está todo atualizado. Então, quando eu fizer o procedimento de atualização aqui, o meu Avatar vai continuar aparecendo. Mas, no caso de vocês, caso você esteja numa Kernel mais antiga e atualize, o Avatar de vocês vai ficar desta maneira. Assim, tá ok? Ou ele vai simplesmente sumir dali, tá ok? Ou ele vai ficar desta maneira cinza, ou ele vai sumir. Então, beleza. E o que a gente quer é que ele fique assim, ó, aparecendo, ok? E é sinal que o nosso Kinect vai estar funcionando, vai estar sendo reconhecido. Então, a primeira coisa agora, eu vou estar desligando o meu console, tá? E removendo qualquer dispositivo USB que tenha nele, tá? No caso desse Xbox, todos os meus procedimentos eu faço no HD interno. Então, para não ter problema, não ter bug, não ter nada, eu vou remover também o HD interno dele, tá? E eu vou utilizar um pendrive para fazer essa atualização de Kernel, tá ok? Eu vou explicar aqui a vocês. Nós vamos utilizar... Deixa eu fechar essa telinha aqui rapidinho. Nós vamos utilizar aqui esse kit, tá? Ele vai vir zipado, tá? Vai vir aqui compactado. E você vai vir aqui extrair aqui. Ele tem uma senha, tá? Essa senha é Demon, que é o meu nickname, tá ok? E quando ele extrair, tá? Ele extrair tudo aqui. Ele vai criar uma pastinha de mesmo nome, ó. E dentro dessa pastinha, nós vamos ter esse kitzinho aqui, ó. Que é... Eu fiz três itens. Que é a Freestyle e o Launcher. Para quando nós colocarmos isso aqui dentro do nosso pendrive, ele abrir diretamente na Freestyle. E vamos ter o simples NAND... Esse simples 360 NAND Flash. Que é com ele que nós vamos extrair e fazer o backup da nossa NAND. E instalar a NAND atualizável. Né? E nós também vamos ter aqui o AutoGG. O AutoGG, nós já podemos tirar desse kit ele, tá? Podemos abrir ele aqui, ó. E vamos pegar essa pastinha, tá gente? Ele vai vir dentro dessa. E você vai pegar essa pastinha aqui, ó. Que é a antes de dentro dos arquivos, ó. Essa escrito AutoGG. E você vai colocar ela, ou você vai copiar ela, ou você vai recortar. Tanto faz. Aí você vê como que você prefere. Você vai colocar ela para a sua área de trabalho, tá? Ela tem que estar na área de trabalho. Beleza? Feito isso, você pode estar excluindo essa outra aqui, ó. Se você quiser. Já, já pode estar excluindo. Não tem mais nada ali. Tá? E nós vamos estar fazendo o que agora? É... Vamos pegar um pendrive. Lembrando que esse pendrive tem que ser formatado em FAT32. Eu vou mostrar aqui agora como fazer. E lembrando também que se você tiver alguma coisa aqui, né? Vai ser excluído, tá? Quando a gente formata aqui o nosso pendrive, nós vamos perder tudo que tem aqui. Então, se você tiver alguma coisa, você primeiro faça um backup. Salva em algum lugar, tá ok? Então, beleza. Nosso AutoGG já está aqui. Vou botar ele aqui no cantinho, ó. Aqui que a gente vai usar ele daqui a pouquinho. E agora nós vamos vir aqui, ó. No explorador de arquivos. É este computador. Beleza? O nosso HD... O nosso HD não. O nosso pendrive está aqui. Eu vou em cima dele aqui, ó. E vou formatar, ó. Formatar. Beleza? Eu vou vir aqui, ó. Ele vai estar aqui padrão FAT32. Tá? Ela vai estar a capacidade. Eu vou estar deixando o mesmo nome, que é Xbox R, tá? Que é de Rafael. Tá, beleza? E vou deixar aqui marcado formatação rápida. Vou dar um iniciar. Ele vai me dar aqui um aviso. No qual eu vou perder todos os arquivos que ele dentro tem. Não tem problema. Vou dar um OK. Ele vai fazer aqui a formatação. É uma coisa bem rápida mesmo. Você dá um OK. E a nossa formatação está pronta. Depois você pode fechar aqui. Tá? Não tem mais nada aqui dentro do nosso pendrive. Eu vou estar minimizando. Vou estar arrastando isso daqui para o lado de cá, ó. Beleza? E agora eu vou estar vindo aqui, ó. Na área de trabalho aqui, ó. E vou estar abrindo esse outro aqui, ó. Onde está o restante dos meus arquivos. Tá vendo? Vou botar ele para cá também, ó. Vai ficar tudo bem arrumadinho. E não tem aqui esses três arquivinhos? O Launcher, tá? Que está pré-configurado para já abrir direto na Freestyle. A Freestyle. E o nosso programinha, tá? Que nós vamos utilizar para fazer o backup da nossa NAND. Vamos pegar todos esses três arquivos. Tá? E nós podemos arrastar ele para dentro do nosso pendrive. Ou copiar. Tá? Nesse caso aqui agora eu vou copiar. E vou colar ele aqui dentro. Tá? Como não é muito grande, a transferência vai ser bem rápida. Tá? Mesmo sendo um pendrive, né? E a velocidade de transferência de pendrive não sendo, assim, muito grande. Então, não vai demorar muito aqui para passar os arquivos. Tá ok? A gente espera que nossos arquivinhos passarem para dentro do nosso pendrive. Que nós acabamos de formatar. Beleza? Tá aí. Show de bola. Então, a gente já pode fechar aqui. Já pode fechar aqui. Tá? E o nosso pendrive já está com os arquivos dentro. Tá? Deixa eu abrir aqui de novo. Explorador. Este computador. E o nosso pendrive está aqui. Com a Launch. A Freestyle. E o Simples 360 NAND Flash. Tá ok? Eu vou fazer o quê? Vou vir aqui. Vou ejetar o meu pendrive. Para poder tirar ele com segurança. Tá? Belezinha. E eu vou fazer o quê agora? Tá? Eu vou desligar o meu console. Porque ele está ligado aqui. Desliguei. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou remover. Remover aqui, galera. Aqui, ó. O SSD. Que no caso eu uso um SSD. Você pode estar usando um HD de notebook aí. Tá ok? Vou deixar ele aqui, ó. Paradinho. E eu vou pegar o meu pendrive. Que foi previamente formatado em FAT32. E foi inserido os arquivos. E vou plugar. Pode ser aqui na frente mesmo, tá galera? Pode ser aqui na frente do nosso console, ó. Deixa eu conectar ele aqui, ó. Vou ver se está certinho. A posição, né? Beleza. E agora eu vou ligar aqui o nosso console. Beleza? Esperar ele ligar. Vocês já sabem que o RGH, ele demora um pouquinho às vezes aí para estar dando boot. Tá? Voltei, galerinha. O console ligou. Beleza? Deixa eu pegar o controle aqui, ó. Ele vai ligar diretamente na Freestyle, tá gente? Que já está configuradinho esse kit. Olha lá. Como vocês podem ver lá na parte superior, lá em cima, ó. Só tem o meu pendrive. Que é um pendrive de 16GB, tá? E a memória, né? De 4GB, tá? Do próprio console. Tá? Então, nós vamos vir aqui em Settings. Nós vamos vir aqui em... Settings não. Desculpa. Vamos em File Manage. Tá? File Manage. Como vocês podem ver aqui, eu só tenho aqui esse Onboard MU, que é a memória de 4GB. Mas não vou aqui, não tem nada aqui. Eu vou aqui no USB 0, que é o pendrive, que está conectado. Como vocês podem ver aqui, ó. Opa. Desconectei. Que burro. Dá 0 pra ele. Espero que tenha achado. Vamos ver se você acha. Achou. Tá aqui, ó. Aí eu vou aqui em simples 360 NAND Flash. Abro. Vou aqui em default.x. E executo. Ele vai abrir aqui pra mim, tá? Ele vai me dizer a versão atual da minha dashboard, tá? Que, no caso aqui, a versão atual da dashboard aqui é a versão do Kernel. Tá no 17.559, que é a última, de fato. Vai dizer a versão atual da minha Dash Launch, que é a 3.21. Tá vendo? Que é a mais atualizada. Tá? Vai passar aqui a CPU Key. Beleza? Então, aqui vai aparecer pra mim apenas uma opção no momento, que seria qual? Pressione x, se você deseja dumpar a sua NAND, utilizando o procedimento aqui, né? Então, você vai apertar x do seu controle. E você vai esperar. Não mexe no controle. Não mexe em nada nesse momento, tá? Ok? Espero o procedimento terminar ali. Não costuma demorar mais que, tipo, 20, 30 segundos pra esse procedimento terminar, tá, gente? Porque são apenas 48 MB, no caso aqui da minha NAND. Beleza, ó. Já demorou bastante. Demorou 38 segundos, tá? E agora, nesse momento, eu posso pressionar qualquer botão pra sair. Aí ele vai voltar pra freestyle. Beleza. Então, agora eu vou fazer o quê? Vou desligar aqui o meu console. Tá, ó. Clicando aqui, ó. Desliguei. Deixa eu voltar aqui pro computador. Vou tirar o meu pendrive aqui, ó. Vou conectar ele novamente aqui no PC. Beleza. Vou abrir aqui o gerenciador de arquivos. Vou vir aqui em este computador. O explorador de arquivos. Tá? Vou vir em este computador. E aqui, ó. Vocês vão observar que dentro da pastinha simples 360Rand Flash, foram criados alguns arquivos, tá? Deixa eu minimizar aqui. Aí eu vou jogar aqui pro lado. E eu vou vir aqui pra área de trabalho. E vou abrir aqui. E vou fazer o seguinte. Na minha área de trabalho, eu vou criar uma pastinha. Escrita assim, ó. É... Minha... NAND. Tá? Aí, você vai poder fazer o quê? Você, sabendo qual é a versão da sua kernel, você pode colocar aqui. Por exemplo, se a minha kernel aqui estivesse na 17... É... 349. Ou se ela estivesse na 17... 544. Ou na 17... 1511. Tá ok? Você vai colocar aqui. A versão da sua NAND. Essa aqui é a sua NAND. A... Né? Vamos dizer, a inicial, né? Aqui. Do tutorial. Mas, aqui no meu caso, eu vou botar só minha NAND. Tá? Show de bola. Tá aqui. Vou botar aqui. Aí, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse arquivo aqui com o nome... Cpuk.txt Flashdump.bin E... O... Cintas360 NAND Flash. Tá? Isso daqui, tudo... Tá? É... A minha NAND. São as informações que tem a minha NAND. A minha NAND é esse aqui. Flashdump. Tá? E... A... O restante dos arquivos são informações... Sobre ela. Então, eu vou pegar eles aqui. Eu vou copiar. Copiar. E eu vou jogar aqui dentro dessa pastinha que eu criei com o nome... Minha NAND. Vou colar. Tá? Uma experiência bem rápida. Beleza? Então, automaticamente, eu já tenho o quê? Um backup da minha NAND. Tá? Então, eu posso voltar aqui no meu... É... Pendrive. E apagar esses arquivos que eu já fiz o backup da minha NAND aqui. Tá? Então, eu posso vir aqui neles aqui. Selecionar eles. No caso, eles já estão selecionados. E eu posso estar excluindo. Tá? Excluir permanentemente. A única coisa que eu vou deixar é o default.exe. Porque ele... É o simples 360 NAND Flash. Tá ok? Então, ele vai continuar ali. Ok? E o meu pendrive continua pronto para uso. Então, eu vou fechar aqui o meu pendrive rapidinho. E agora eu vou abrir aqui o AutoGG. Tá? Vou abrir o AutoGG e vou abrir aqui, ó... Esse executávelzinho aqui, ó... AutoGG.exe. Vou dar dois cliques sobre ele. Ok? Beleza. Deixa eu fechar aqui atrás. Eu minimizei, na verdade, mas não tem problema. Tá? E esse aqui é o meu AutoGG. Agora eu vou dar algumas explicações para vocês. E vocês, por favor, prestem atenção. Tá? Já aqui na minha NAND, eu vou fazer o seguinte, ó... Vou botar ele aqui para o outro lado, mais... Esse aqui, ó... Beleza. Eu vou pegar esse Flash Dumping. E eu vou arrastar aqui para o meu AutoGG. Tá? Ele vai ler. Beleza? Ele vai ler os arquivos da minha NAND. Leu. Eu dou um OK. Tá? Agora eu vou fazer algumas explicações aqui para vocês. Quando você abrir ele aqui e essa tarjeta estiver vermelha, tá? Quando essa tarjeta estiver vermelha, isso significa que você já tem, tá? Uma NAND Glitch 2M. E, no caso, o AutoGG, ele já vai reconhecer que você tem uma NAND Glitch 2M. Por isso que a tarjeta ficou vermelha aqui. E, automaticamente, aqui em Build, tá? Ele vai marcar essa Glitch 2M para você. Ou seja, você não precisa marcar. Ok? Você não vai precisar marcar. Ok? Beleza. Outra coisa, tá? Outra coisa. E, por acaso, quando você vier aqui na parte de baixo aqui, ó, em KVault, tá? Que é a sua KV. E aqui em DVDK, tá? Tiver, por exemplo, eu vou mexer aqui e depois eu volto, tá, galera? Eu vou mexer aqui e depois eu volto a minha NAND. Eu vou explicar aqui para vocês. Se você, por exemplo, mexer aqui em DVDK, mexeu aqui em DVDK, aqui em DVDK e você observou que está vários números repetidos, por exemplo, aqui, tudo 1, ó. Vários número 1. Tá? Vários número 1. Assim, assim, uma sequência numérica, você tem uma NAND SPOF, tá? Tem uma NAND SPOF. Se, por acaso, você vir aqui e não tiver nada, aí o que acontece, galera? Sua NAND está defeituosa, está com algum problema, você vai ter que tentar levar ela em algum técnico, tá, ok? Porque ela está com algum pequeno problema. Se você vier aqui e ela tiver aqui, ó, uma sequência de números, um exemplo, tá? Uma sequência de números, ou, por exemplo, tiver aqui tudo A, A, B, B, B. Essas sequências, assim, significa que ela é a NAND SPOF, tá? Se ela, aqui, ela tiver dessa maneira, tudo repetido, né, como eu disse, e aqui em cima não tiver nada, e aqui em cima não tiver nada, você vai escolher aqui alguma dessas versões aqui, tá? Alguma dessas versões aqui e vai atualizar, tá? A mais aqui, a que eu estou utilizando aqui, nessa daqui, é a 1532, tá? Nessa daqui é a 1532, beleza? Mas você pode estar utilizando alguma dessas outras aqui de cima, tá? Mas, qualquer coisa, se eu usa a 1532, normalmente eu utilizo a 1532 ou a 0225 aqui, tá? São as que eu normalmente uso. Você escolhe uma dessas aqui, no meu está aqui em 022 mesmo, tá? E aí, se aqui tiver com a sequência de números e aqui tiver apagado, é só você escolher aqui, tá? E dar um patch, tá? E dar um ok, beleza? Aí você vai fazer o quê? Se aqui for NAND SPOF, tá? Se ela tiver com essa sequência numérica, Você, antes de criar o seu novo kernel, tá? Antes de criar o seu novo kernel, por favor, não esqueça de marcar essa opção aqui, ó. No F... Acho que isso aqui é o quê? FCRT, tá? No FCRT, tá? Por quê? Se você não fizer isso tendo a NAND SPOF, tá? Se você não fizer isso tendo a NAND SPOF, o que vai acontecer, tá? O que vai acontecer? O seu leitor de CD e DVD não vai ser reconhecido, tá? Ou ele vai aparecer no disco, no disco, quando você for ler CD e DVD, tá ok? Então, se aqui aparecer essa sequência numérica, tá? Se aqui aparecer essa sequência numérica, ela é NAND SPOF. Então, você tem que marcar essa opção aqui, antes de criar o seu novo kernel, tá ok? A sua nova NAND, tá? No caso, antes de criar a sua nova NAND. Então, beleza. Se atentou, tá vermelho aqui, você tem uma NAND Glitch 2M. Vai marcar automaticamente. Vem aqui, tá? Vem aqui. Tá com essa sequência numérica, você tem uma NAND SPOF. Então, você tem que marcar aqui, no FCRT, pra que o seu leitor de CD e DVD seja reconhecido. Tudo bonitinho. Tá aqui em branco, procura um técnico. Procura um técnico que é o melhor, porque a sua NAND provavelmente está defeituosa. Se aqui estiver zerado, assim em branco, se aqui estiver com a sequência numérica e aqui em cima estiver zerado, é só escolher um desses aqui. Eu costumo utilizar a 1532 ou a 0225. Ok? Aí você vai dar PET. Apertar aqui, PET. Beleza? Se tiver em branco aqui, em branco aqui, aí não tem jeito. Você vai ter que procurar um técnico. Não faz nada. Não transfere essa NAND pro seu console, tá? Não faz isso que vai dar problema. Beleza? Então, deixa eu fechar aqui o AutoGG. Aí eu vou abrir aqui agora ali de novo. Vou abrir o AutoGG, fechar isso aqui. Vou botar a minha NAND pra cá. NAND não, vou botar o AutoGG pra cá. Beleza? Agora eu vou arrastar de novo pra cá. Esperar ela ali. Então, aqui no meu caso, nesse console eu tenho uma NAND Glitch 2M, porém a minha NAND não é SPOF, tá? Então, beleza. Eu não tenho que marcar aqui no FCRT. Não preciso. Eu só tenho que fazer o Q aqui nesse caso. Vim aqui, escolher a versão do kernel que eu quero, no caso a mais atualizada. Beleza? A mais atualizada. E eu vou fazer o Q aqui. Eu vou vir aqui e vou criar, tá? A minha NAND. Vou vir aqui e vou criar a minha NAND, ó. Aqui, ó. Criar. Aí você vai dar aqui um sim. Beleza? Agora, ó. Só falta escrever sua build gerada. Só falta escrever a XBuild NAND gerada, ó. Aí você vai fazer o que? Você vai salvar. Beleza? Tá criada. Você vai salvar. Aí você vai vir aqui e escolher aqui a área de trabalho. Tá? Sua área de trabalho. Vai renomear aqui para o PD Flash. Tá? O formato BIM já tá aqui, tá? Então, quando você botar em salvar, ela vai salvar na sua área de trabalho. Vem, ó. Salvou aqui em cima. Beleza? Deixa eu fechar aqui o meu Auto GG. Beleza? Deixa eu salvar aqui. Beleza. Fechei o meu Auto GG. Posso fechar aqui também. E essa aqui é a minha NAND atualizada. Tá ok? Essa daqui é a minha NAND atualizada. Tá ok? Aí o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa NAND atualizada. Vou abrir o meu pendrive, ó. Vou vir aqui em ex-computador. Vou vir aqui no meu pendrive. Tá? Vou pegar essa NANDzinha aqui atualizada. Vou vir aqui em simples 360 NAND Flash. E vou jogar ela aqui dentro. Beleza? Joguei aqui dentro. Beleza? Eu joguei ela aqui dentro. Eu posso tá fazendo o que? Posso tá fechando aqui, ó. Ejetando o meu pendrive. Eu de bola. Ejetando o meu pendrive. Removi o meu pendrive. Vou colocar ele aqui no console. Pra vocês verem. Que tá aqui bonitinho. Ah, deixa eu achar aqui. Beleza? Encaixei. E vou ligar aqui o console. Ligar o console. Vou esperar ele ligar aqui, né? Opa, já ligou. Que milagre. Beleza. Tá ligando. Vai dar o boot na freestyle. Tá ok? Novamente. Tá ligando. Lindo de bonito. Vou vir aqui na aba filemanage. Vou vir aqui em USB 0. Vou vir novamente em Simps 360 NAND Flash. Vou vir aqui em Default.x. Tá ok? Default.x. E vou apertar o A. Agora, se vocês observarem. Tá? Ele vai me dar na parte de cima. Aquelas mesmas informações de antes. Só que na parte de baixo. Agora eu tenho três opções. E a primeira. É pressionar A no nosso controle. Pressionando A. Ele vai gravar a nova NAND. Tá ok? Então, a gente pressiona A. E agora ele fala pra gente apertar Start do nosso controle. Então, a gente vai apertar o Start. E vai esperar o processo de transferência da nossa NAND. Tá? De troca aí da nossa NAND. Pra atualizar o nosso kernel. Beleza? Esse processo aí não costuma demorar tão bem. Ó. Demorou 14 segundos. E logo depois ele vai dizer que o console será reiniciado. Ó. O meu já desligou. Agora. O que que acontece? Isso é de console pra console. Ele pode ligar rapidinho. Como ele pode demorar aí. Como eu disse. Se tratar de um RGH. Ele pode estar demorando aí. Até uns 5 minutos. E seria algo normal. Tá? Eu vou dar uma pausa. Tá? Porque eu não sei se ele vai demorar. Ou se ele não vai demorar. E quando ele der o boot. Eu volto aqui pra vocês. Tá galera? Porque. Vai que ele demora aí. E o vídeo vai ficar muito longo. Beleza? Como ainda não ligou. Vou dar um pausazinho. Então galerinha. Ele tá aí ó. Ligando. Demorou um bocadinho. Tá? Mas como eu disse. Isso aí vai depender. Isso aí vai variar. Aí. Do seu Xbox. E etc. Tá? Mas ó. Como vocês podem ver. Ele já tá aqui. Ligando e abrindo na Freestyle. Porque tá. Pré configurado. Tá? Beleza. Se. Eu vim aqui. No avatar. Ele vai aqui. Tá? Aparecer. Tá? Ele vai aqui aparecer. Beleza? Se eu clicar aqui em algum. Ó. Ele vai entrar. Porque. O meu. Ele tá. Atualizado. Tá? Deixa eu botar esse aqui. Vou botar esse aqui mesmo. Tá carinho. Então ele vai aparecer. Porque o meu já está atualizado. Mas o de vocês não vai. Então o próximo vídeo. Vai ser de como atualizar o avatar. Em modo clássico. Tá? Pra vocês verificarem. Aqui. A versão. Vocês vão até aqui. Na aba setup. Vão até o último. Aqui em créditos. Tá? E vocês vão ver a versão ali. No caso aqui. É. Ele tá na. 10. É. 7.8.3. Né? Que é a freestyle. Tá na versão. 17. 5.5.9. Tá ok? Como vocês podem apertar o botão do meio aí. Do console de vocês. E até a última parte aqui. E vocês podem estar apertando aqui pra configurações do sistema. Se vocês não que querem ir. Tá? Apertar. Aí vocês podem apertar a bolinha do seu controle. Tá? Depois você vai navegando RB, RB. Tá? RB, RB, RB. Vai até configurações. Sistema. Beleza? Configurações do console. Aí você vai até lá na parte informações do console. E também aqui ó. Configuração atual. Menu Xbox. Aí vai tá ali a 10. Tá? 17.5.5.9. Então esse console está atualizado. Tá? Correu tudo bem. Tá ok? É. Vou fazer agora o próximo vídeo. Tá? No próximo vídeo eu vou trazer como atualizar o avatar. Em modo clássico. Tá ok? Espero que tenham gostado. E eu fui. Fui.